Na E3 de 2019, a Konami se apresentou no penúltimo dia, no dia 11 de junho, e foi a última soft house a se apresentar naquele dia. E a sua apresentação no calendário oficial estava como anúncio especial. Muita gente especulava que seria um novo Castlevania, mas às 5h30 da tarde, horário local de Los Angeles, o anúncio misterioso seguiu de um vídeo mostrando o TurboGrafx, só que numa versão mini. Videogame esse feito pela NEC em parceria com a Hudson Soft, mas que a Konami tinha laços bem estreitos, pois havia feito vários jogos para o sistema, inclusive Castlevania Round of Blood, um dos jogos mais caros do PC Engine. Quando retornaram, o representante japonês da Konami mostrou, além do TurboGrafx Mini, o CoreGrafx e o PC Engine Mini. Depois dessa apresentação, a mídia especializada se perguntou, por que lançar o TurboGrafx Mini, já que não era um videogame tão conhecido e tão popular no ocidente. No entanto, o PC Engine tem uma história bem marcante no Japão, principalmente. E no vídeo de hoje, vamos fazer o unboxing de todos os minis da família PC Engine. E também mostrar para vocês como que é a interface deles. Explicar para você qual a importância desses consoles. Por que ele fez sucesso aqui no Japão e não fez sucesso no restante do mundo. Além de umas coisinhas extras a mais também. Então, bora! No final da década de 70 e início da década de 80, o Japão estava passando por um crescimento bem rápido. Principalmente na sua indústria eletrônica. E esse crescimento barateou e consequentemente popularizou um equipamento eletroeletrônico que viria a estar em quase todas as casas aqui no Japão. O computador pessoal. E a empresa líder nesse segmento aqui no Japão era a NEC. Apesar de ter muitas empresas querendo vender computadores para os japoneses, inclusive gigantes estrangeiras, a NEC, por ter laços estreitos com o governo japonês, que anos depois viria até a comprar parte de suas ações, e também por ela ser uma empresa japonesa, entre aspas, facilitou que 100% dos computadores comerciais fossem da marca NEC. E isso acontece até hoje, viu? Em 1983, a Nintendo lança seu Family Computer, ou Famicom. Um console de videogame que dominaria o novo mercado por grande parte da década de 80. O que antes era visto como uma novidade, um segmento de brinquedos, acabou se tornando um nicho próprio. Pois videogame não era nem brinquedo, nem computador. Além de ser mais barato que um computador, e muito mais fácil de manusear para quem queria jogar seus games. Nesse meio tempo, a Hudson também trabalhava numa nova mídia, mais barata que os cartuchos, e mais confiável que os disquetes e fitas cassetes. Originalmente, eles testaram essa mídia nos computadores MSX, com o nome de B-Cards. A Hudson também tentou vender essa tecnologia para a Nintendo, mas ela não se interessou. Mas quando foram levar a ideia para a NEC, ela achou interessante. Então, a parceria entre Hudson e NEC aconteceu, entre os anos de 1985 e 1986. Mais ou menos nessa época, a ideia inicial do PC Engine estava acontecendo. Ah, e esses B-Cards para o PC Engine foram batizados de Rue Cards. O nome PC Engine é derivado da linha de sucesso PC, alguma coisa da NEC. Todo produto da NEC para o consumidor final começava com essas duas letras. Esse console foi desenvolvido para ser uma alternativa mais poderosa ao Famicom. E ao Mark III também, o concorrente mais próximo do Famicom em 1985. A parceria seria assim, a NEC faria o hardware, e a Hudson Soft faria o software, ou seja, os jogos. E como a Nintendo, na época, não tinha planos de lançar um sucessor para o Famicom, A ideia inicial era só fazer um console bem mais poderoso que o 8-bit da Nintendo. A NEC e a Hudson tinham uma coisa em comum. Elas queriam que o console fosse compacto e elegante. O PC Engine, até hoje, é o menor console já lançado. As melhores especificações técnicas, e sem as práticas da Nintendo de centralizar toda a produção de jogos, mesmo para empresas terceirizadas, chamaram a atenção de soft houses de arcade, como a Namco e a Konami, que já não tinham boas relações com a Nintendo. Essas duas empresas de peso fizeram grandes jogos para o PC Engine. O PC Engine foi lançado em 1987 aqui no Japão. E eu volto a falar, ele foi lançado para competir com o Famicom, que na época não tinha nenhum concorrente à altura. O Mark III estava num distante segundo lugar. E o lançamento do PC Engine foi um sucesso. Para você estar em ideia, no primeiro mês, foram vendidos mais de meio milhão de unidades. O PC Engine foi o console mais vendido no Japão em 1988, destronando a Nintendo com seu todo poderoso Famicom, e dando uma enorme dor de cabeça na SEGA. E seus consoles Mark III, Master System, que era a versão mais completa do Mark III, que havia sido relançado, e o seu novo console, o SEGA Mega Drive. Após essa vitória, a NEC olhou para o futuro, e lançou o CD-ROM 2, em dezembro daquele mesmo ano. O que fez o PC Engine ser o primeiro console a usar a mídia de CD na história. Em abril de 1989, o PC Engine dominava 50% do mercado de videogames aqui no Japão, com um milhão e meio de unidades vendidas no total. Nesse ano, o PC Engine ganhou três novas versões. O Core Graphics, o Super Graphics, e o PC Engine Shuttle. Todos esses lançados apenas aqui no Japão. E também em 1989, era lançado o Turbo Graphics 16 nos Estados Unidos. E no final do ano, a Nintendo revelava que estava trabalhando no seu novo console, substituto do Famicom. O Super Famicom barra Super Nintendo. O lançamento do Super Famicom em 1990, levaram a NEC a lançar o PC Engine Duo, e também uma versão reprojetada do PC Engine Core Graphics. O PC Engine Core Graphics 2. E o modelo original, aquele branquinho, foi descontinuado. A NEC ficou bem relutante em levar o PC Engine para a Europa. Porque em toda a Europa, o que fazia sucesso, eram os computadores consolizados. Mas mesmo assim, Reino Unido e Espanha, receberam o PC Engine, só que em forma do Turbo Graphics. A França recebeu os modelos de PC Engine, distribuídos oficialmente por uma empresa chamada Sodipen. Na Finlândia, o PC Engine foi distribuído pela Pretty Byte. Em 1989, na Grécia, o mesmo PC Engine japonês, foi importado pela Athens Club, em 1990. Na África do Sul, o PC Engine chegou na forma do PC Engine Shuttle, distribuído por várias empresas. O PC Engine também teve versões portáteis. O PC Engine GT, também chamado de Turbo Graphics Express, no ocidente. Também teve o PC Engine LT. Também teve uma versão do Sharp X1, que lia os rule cards do PC Engine. No auge do PC Engine, em 1980, foram apresentados vários acessórios para o PC Engine. Como teclado, tela LCD, um aparelho leitor de CD, um HD, um monitor, até mesmo o modem, tinha para o PC Engine. Mas esses acessórios não viram a luz do dia. Talvez porque em 1989, ele teve uma decaída. O PC Engine também teve clones. O Jamiko PC Boy, é um clone chinês. O V-Star 16, um clone coreano. O Supaboy UFO, e Power Play, que eram iguais, e eram clones coreanos. Eu já falei para vocês, que o PC Engine, tem muito mais a ver com a terceira geração, do que com a quarta geração de videogames. Exatamente por suas características. Tem um controle de dois botões, ser um processador central de 8-bit, e várias outras coisas. Mas os especialistas classificaram, como o primeiro console da quarta geração. Exatamente pelo salto gráfico, que ela tinha, em relação ao Famicom, ou NES 8-bit. Ele fez um imenso sucesso aqui no Japão. Mas no acidente, deu ruim. Os motivos, na minha opinião, talvez seriam lançamentos tardios, no ocidente. E depois que foi lançado, foi colocado como concorrente, do Mega Drive, e do Super Famicom. Sendo que com esses dois, realmente, ele era inferior. E a falta de distribuição mundial, principalmente na Europa. Todos esses motivos, fizeram que ele não tivesse sucesso, no restante do mundo. Pronto, agora você está apresentado, e familiarizado com o PC Engine. Agora podemos fazer um unboxing, de todos os modelos mini dele. O PC Engine Mini, o Core Graphics Mini, e o Turbo Graphics Mini. E depois, eu boto para funcionar. A caixa do PC Engine Mini, é idêntica, a caixa do PC Engine original. Só mudando as especificações, do aparelho, e o logo da NEC, que não está mais lá. A lateral, tem a logo do PC Engine, e ao lado, escrito PC Engine, em katacaná. Na parte de baixo, novamente, o logo do PC Engine. A imagem do PC Engine Mini, e novamente, escrito PC Engine, em katacaná. Na parte de trás, a lista de jogos do aparelho, possui, 34 jogos de PC Engine, 24 jogos de Turbo Graphics 16, totalizando 58 jogos. Abrindo, tem um manual preto e branco, em papel sulfite. O controle, é o primeiro modelo ainda, sem turbo. São dois botões de ação, e os botões, Select e Run. Na parte de baixo, o nome Konami, e o número de série. Também vem um cabo USB Mini, e um cabo HDMI. Comparando, o controle original, com o do Mini, dá para perceber, que são idênticos. Só o logo da NEC, que não tem no controle Mini. Na parte de trás, do controle original, não tem adesivos. É tudo gravado, em alto relevo. O PC Engine Mini, e o PC Engine original, não tem tanta diferença, de tamanho assim. Na parte de trás do aparelho, acontece a mesma coisa, que com os controles. No Mini, tem adesivos, e no original, é tudo gravado, em alto relevo. Na parte da frente, há duas entradas USB, no Mini, e no original, apenas uma entrada, redondinha do controle. A entrada dos Rucard, nos Minis, não existe. A chave liga e desliga, é semelhante. Na traseira do original, tem uma expansão. E nos Minis, as entradas USB, e saída HDMI. A caixa do Core Graphics Mini, também é uma reprodução, do original. Logo de cara, você vê em destaque, o controle, que já vem com o Turbo. Acima, o aparelho é bem semelhante, ao PC Engine, só que com uma cor, mais para o chumbo. Na lateral, o logo do PC Engine, e logo abaixo, escrito Core Graphics. Abaixo, as instruções em inglês, francês, italiano, alemão e espanhol. Ao lado, um aviso em francês, numa caixa vermelha, dizendo que algumas pessoas, devem tomar precauções, ao jogar alguns games, do aparelho, e ver no manual. Sinistro, hein? Na parte de trás da caixa, mostra os jogos. E já observamos uma diferença. Na parte do PC Engine, falta o jogo, Tokimeki Memorial, que é um jogo de namoro, da Konami, que fez bastante sucesso por aqui. Tanto que ganhou várias sequências. Outra diferença, é o jogo Splatterhouse, que está na parte, do Turbo Graphics. Vocês sabem, que no Splatterhouse, do PC Engine, Rick, o personagem principal, usa uma máscara, bem parecida, com a do Jason, do filme Sexta-feira 13. Já no Turbo Graphics, a máscara dele, é roxa. Claro, deve ser, para não ficar, tão descarado, a homenagem. Até coloquei as caixas, uma do lado da outra, para vocês poderem, comparar os jogos. Tirando da caixa, já observamos, que o manual, é bem maior, que o do PC Engine. Controle, lindão demais. Já com Turbo. Essas combinações, de cores, eu achei incrível. E também, claro, vem com cabo HDMI, e cabo USB mini. O Core Graphics, é bem bonito. Você vê esse detalhe, que parece um círculo, em volta da logo. Eu não tenho o Core Graphics, mas tenho o Core Graphics 2. E sinceramente, o Core Graphics, eu achei mais bonito. Eu gosto realmente, desse tom de azul dele. Mas o Core Graphics 2, serve para comparar, o tamanho deles. E ver que o mini, também não é tão mini assim. Na parte de trás, é a mesma coisa, dos modelos anteriores. Adesivo, em vez de alto relevo. O resto, é tudo bem semelhante, ao modelo anterior. Tudo que tinha no PC Engine, tem no Core Graphics. Agora, vamos para o Turbo Graphics 16. A caixa do Turbo Graphics 16, não é igual, ao modelo original. Eu acho que é, por ter uma imagem, de uma pessoa. Aí, para evitar problemas, só aproveitaram, as cores, e o design. Na parte de baixo, vocês veem, um dos maiores erros, na minha opinião, do fracasso, do Turbo Graphics 16. Olha só, esse selo. Com a frase, Next Generation Video Game, ou videogame, da próxima geração. Na verdade, ele era ótimo, para competir, na geração anterior, a terceira, geração do Master System, e do Nintendinho. Mas na quarta geração, deu ruim. Mas não é só isso. Realmente, tiveram poucos jogos, que agradassem, o público ocidental. E lá no canto, a logo, do Turbo Graphics 16. Na lateral, está escrito, Turbo Graphics 16, num fundo branco. Mostrando os jogos, são exatamente, os mesmos, da versão Core Graphics. A única mudança, é que os jogos, do Turbo Graphics, estão na parte de cima, e do PC Engine, na parte de baixo. Abrindo a caixa, aparece sempre o manual, e aqui está, o Turbo Graphics 16. Eu vou confessar, que foi o modelo, que eu mais gostei, e achei mais bonito. Ele tem o dobro, do tamanho dos outros Minis. Essa parte de trás, ali, ela é encaixada, e aí você consegue, colocar o cabo HDMI, e micro USB, ficando escondido. O controle, é basicamente, o mesmo do Core Graphics, com o Turbo, mas com as artes, do Turbo Graphics 16. A minha mesa de trabalho, é preta. Não é a cor ideal, para esses consoles, que também tem, uma tonalidade mais escura. Mas está aí para vocês, todos os Minis, da família PC Engine. Logo que você liga, qualquer um dos Minis, aparece o idioma, que você quer, que os menus estejam. Os idiomas disponíveis, são, japonês, inglês, francês, italiano, alemão, e espanhol. Essa seleção, acontece apenas, na primeira vez, que você liga o aparelho. Nas próximas, já fica gravado, o idioma, que você escolheu. Depois de escolher o idioma, a tela vai para a seleção, de jogos. E dependendo do modelo, que você comprou, se for PC Engine, começa com jogos, de PC Engine. Nesse caso, começa com os jogos, de Turbo Graphics 16. Eu vou ir passando os jogos, para vocês verem, quais games, tem o Turbo Graphics 16. E eu vi muitas pessoas, dizendo, quando eu passei esse vídeo, que esse era um dos motivos, do Turbo Graphics 16, não ter feito tanto sucesso. Pelo menos, por essa seleção, não tinha tantos jogos, com apelo, para o público ocidental. Mas, diz aí a sua opinião, se você acha, que esses jogos, que estão passando, realmente, eles não tinham, tanto apelo, para o público ocidental. Aqui embaixo, no cantinho, tem um menu. Essa primeira opção, é para ver o manual online. Se você quiser, é só apontar, o seu leitor, de QR Code, e você vai ser direcionado, para o manual online, dos PC Engine Mini. A segunda opção, é para mudança de idioma. Caso você queira mudar, para outro idioma, essa é a sua opção, a segunda opção do menu. A terceira opção, é para o formato, que você quer ver do jogo. E tem cinco formatos. A última, inclusive, é o layout, do Turbo Graphics Express, ou PC Engine GT. Seguindo a quarta opção, são os papéis de parede. Dá para escolher, entre quatro modelos. Na quinta opção, você escolhe, entre o tema claro, do PC Engine, ou escuro, do Core Graphics. Isso é questão, de gosto mesmo. A sexta opção, são os créditos. E essa última opção, é para restaurar, as configurações, originais de fábrica. Esse ícone, aqui do lado, serve para você, ordenar a lista de jogos. Pode ser, por data de lançamento, por ordem alfabética, ou por formato, Rucard, ou CD-ROM. Esse último ícone, é para irmos, para outros jogos. No caso, os jogos, do sistema PC Engine. Clicando, aparece essa animação, de TV desligando. Vou fazer o mesmo, que eu fiz com o Turbo Graphics 16, e deixar passando, os jogos, que estão disponíveis, no catálogo, do PC Engine. Para vocês verem, se realmente, vale a pena, comprar um PC Engine Mini. Eu creio, que aqui, o jogo mais valioso, que tenha do PC Engine, seja o Castlevania, Round of Blood, que é um dos jogos, mais caros do sistema. Eu mesmo, nunca consegui, comprar um, aqui no Japão. Em razão, do seu valor, ser muito alto. Vou colocar, esse jogo aqui, do Bomberman, para a gente ver, como que é, a animação, de entrada, do jogo. Bem legal, essa animação, do Rucard, entrando, e tem até, um somzinho, assim, que parece, de um CD, rodando. E está aí, o design, do PC Engine, barra, Core Graphics, barra, Turbo Graphics, 16 Mini. Mas e aí, você conhecia o PC Engine? Se conhecia, já jogou algum game, desse console? Me fala aí, nos comentários. E não se esquece, me segue lá, no Instagram, e no Twitter, arroba, Vitor Isui, que lá, eu posto, bastidores do canal, e itens, que eu ainda, não mostrei aqui, arroba, Vitor Isui, Instagram, e Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você, que viu o vídeo, até aqui, e até mais.